Homenagem ao meu amigo particular e grande radialista, João de Oliveira. Completando dois anos, aliás, completou ontem dia 2 um ano do seu desaparecimento material do planeta Terra. Porque espiritualmente continua conosco. Tão famoso. O tempo passa de acordo com o espírito da gente. Se a gente está contente, o tempo voa. Se a gente está triste, o tempo se arrasta porque a tristeza é muito pesada. Mas o fato é que no dia de hoje, nós estamos marcando com uma lágrima a data que se registra agora. Está se registrando exatamente agora. Um sofrido ano sem João de Oliveira. No programa de hoje, nós fizemos uma simples homenagem que não é nada diante da sua grandeza rude e ao mesmo tempo delicada. A sua vida alegre, ao mesmo tempo, uma vida triste, a vida de construção que está sempre construindo. Parece que assim que sai do ventre da mãe, a criança já começa a construir a sua vida que terá dificuldades. João de Oliveira foi exatamente assim. Aliás, João de Oliveira. E não apenas João Oliveira. Esse dia serve para marcar alguma coisa que eu não sei o que é. Mas é importante dizer o dia. E o fato, meu caro João de Oliveira, é que você está aí na espiritualidade há um ano. Você está vendo como é. Existe a vida espiritual. Aquela materialidade que faz a vida na terra, não é bem a espiritualidade que você experimenta agora. Mas eu quero dizer uma coisa. Já está notando que és a mesma pessoa? Que és a mesma criatura? E que seus olhos que choraram, ainda podem chorar na imaterialidade plena e extraordinária? Você está notando que sua boca, que já não é a boca corporal, pode sorrir, pode falar, que seu pensamento pensa, que sua voz fala. E que seu silêncio, que parece eterno, não é tão silêncio assim, porque hoje você é uma entidade espiritual. E você pode elaborar os seus pensamentos. Você pode ver como você tinha razão, quando mantinha a sua atividade espiritual. A sua umbanda, a sua espiritualidade, a sua vida espiritual na terra. Isso é que é importante, na terra ter uma vida espiritual. E você deve estar agora, pleno, na consciência de que a caridade é irreversível. Você está vendo, tenho certeza, a caridade pesando no seu destino espiritual. Você vê que as luzes estão mais próximas, e que outros espíritos mais leves se aproximam de você. Você hoje tem uma ideia, que não é mais uma ideia, é a sua realidade. A vida continua. Aqui, estamos nós, com saudade de você. Mas a saudade não é material. A saudade é imaterial. Se duvidar, você está com saudade da Lisonar. Você está com saudade aqui de todos nós. Com saudade dos nossos múltiplos microfones. Você se lembra que você trazia o seu microfone guardado, qual se for uma joia? Você chegava no nosso estúdio, desligava o microfone usual e ligava o seu? Não é o microfone que está com saudade de você. É você que está com saudade deste microfone. Mas a vantagem, meu caro João, é que na vida espiritual, as possibilidades são tantas, tantas e tantas. A locomoção, a aspiração de ir mais além, ou de vir aqui onde nós estamos. A sua liberdade é mais ampla. Você não tem esbarro. Você não tem limite. Você não precisa dos passos para caminhar. Suas pernas aí seriam absolutamente inúteis. Seus passos são por conta da caridade que você prestou. Da caridade que você executou. A caridade plena das pessoas as quais você ajudou sem nenhum interesse material. Só o interesse da sua alma. Daí porque é importante, quando estamos aqui, nessa terra tão difícil, às vezes tão miserável. É preciso sabermos que veio depois. Ninguém é eterno. Você partiu. Todos nós vamos partir. Todos nós teremos o mesmo destino final. A vida espiritual. E essa vida espiritual é uma consequência da vida material ou das vidas materiais. Tudo o que você fez. Veja aí. Veja aí. Tudo o que você fez. Está agora, às suas mãos. À sua disposição. Com outro nome. Possibilidade que Deus concede ao Espírito. Você está cheio de possibilidades. Você pode ter uma liberdade que nenhum ser humano encarnado tem. Mas em Espírito se tem essa liberdade. Por isso, meu caro João. Um ano sem você. Um ano de saudades. Uma saudade bilateral. Nós temos saudade de você. E você tem saudade de nós todos. Saudade do nosso maestro que está aqui ao meu lado. Saudade da sua companheira que está aqui ao meu lado. Saudade do ambiente da rádio. O ir e vir por esses corredores. A alma da gente misturada com o nosso físico. Indo e vindo em busca da melhor comunicação. O Rodolfo sabe de que é que eu estou falando. Como é sedutora uma câmera de televisão. Como é sedutor um microfone. Como são sedutores as pessoas apressadas. Essas moças bonitas que passam aqui. No ir e vir da sofridão. De rádio, televisão, internet, comunicação. De um modo tão amplo e de um modo tão diverso. Por isso nós todos aqui estamos unidos. Para esse abraço fraternal. Que é a crônica do meu sentimento. Deixe-me apertá-lo. Com o abraço mais carioso. De todos os seus companheiros. Do seu destino. Rádio. E receito espírita. Umbanda. Caridade. Ajuda. Receita. Receba um abraço fraternal do mundo. Que você deixou. É a crônica do meu sentimento.